E é hora de falar um pouquinho de turismo aqui no BG. Hoje vamos conhecer o projeto Caminho de Alice realizado em Treviso. O encontro mistura fé e esperança e está já na terceira edição. A nossa equipe acompanhou nesse fim de semana e a gente confere agora. O frio da manhã de domingo não espantou ninguém. Na comunidade de Rio Ferreira, em Treviso, dezenas de pessoas se encontraram para conhecer o caminho que Alice, uma mulher de fé, percorreu por sete anos rezando o terço todos os dias. Quem a conheceu, relembra com carinho. Era uma amizade bem boa. Todos os domingos de manhã deixavam o serviço e nós íamos na igreja rezar. Ela sabia muitas rezas italianas. E era trabalhar, trabalhar, que nós não tínhamos parada. O trajeto de cinco quilômetros começa nas duas casas centenárias onde Alice morou. E depois segue em direção aos morros, onde eram feitas as roças da família. Uma daquelas histórias que está adormecida no passado e que a gente vem tentando resgatar, que contam um pouco da cultura, da história aqui do município de Treviso. E que a gente sabe que várias dessas histórias às vezes acabam ficando esquecidas. E isso acabou que torna o caminho muito enriquecedor, do ponto de vista de espiritualidade, de levar as pessoas para uma reflexão. Ela foi criada, ela criou os irmãos e trabalhava na roça. Todo o trabalho que Alice passava agora é contado pela filha. É uma forma de deixar a memória da mãe viva e principalmente a sua fé. A promessa foi feita e cumprida, mas o real motivo do juramento nunca foi revelado. Não sabemos o motivo da promessa, mas acreditamos que seja para o bom encaminhamento da família. Porque uma vez ela me disse que até os bisnetos tudo daria certo. Que a força da oração dela estava seguindo até os bisnetos. E que de os bisnetos em diante ficava conosco a fé e a oração. E que força! Por conta da história, um grupo de Florianópolis se interessou por percorrer o trajeto. A Ana já passou até pelo caminho de Compostela e está sempre descobrindo novos lugares. É a segunda vez que ela participa da peregrinação em Treviso. Não, é uma caminhada que a gente faz, caminhada de 20, 25 quilômetros. Mas é um caminho diferente, né? Mais espiritualizado, a gente medita nessa natureza, tudo. É um caminho muito lindo. Ano a ano, o caminho de Alice conquista mais e mais interessados. Uma romaria que também serve para impulsionar o turismo na região. É uma oportunidade deles estarem aproveitando mais o nosso município, conhecer os pontos turísticos e as belezas que são muito lindas e encantam e desafiam. E por falar em desafio, também participamos. Começamos com uma leve subida, mas que aos poucos vai ficando um pouco mais difícil. Um trecho que cansa até os mais experientes e mais em forma. A mata começa a fechar em alguns pontos, mas nada que o trabalho em grupo não seja capaz de transpor. Um símbolo muito importante nessa caminhada é o cesto, onde fica a alimentação da turma. Alguns participantes brincam que o peso do cesto acaba variando de pessoa para pessoa. Tudo depende da quantidade de pecados. Uma brincadeira divertida que nos faz aproveitar o caminho. Quando a gente caminha carregando o cesto que a própria Alice carregava, a gente começa a entender um pouco mais porque é um caminho de persistência, um caminho de fé. Com esse peso, com esse cesto, era a alimentação. O cara levava para os maridos, para quem trabalhava aqui na roça deles. Então a gente começa a perceber um pouquinho. E digamos assim que a brincadeira do pagar os pecados, dá para dizer que está sendo cumprida. E vou sair garando um pouquinho mais leve aqui dessa trilha depois disso. Mas é embaixo de uma figueira, na metade do caminho, que acontece a hora da confraternização. Polenta, salame, queijo, pão e café com leite. Há bebida em temperatura ambiente, para relembrar o padrão da época. Após o lanche, é hora de agradecer pelo prazer de percorrer um local de tanta fé. E aqui, todos ficam livres para expor os sentimentos. Pois é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado. Quem passa pelo caminho, fica marcado de alguma forma. Aquele motivo que a Alice, né, nos deixou, toda aquela realidade e toda a sua fé, que o importante, como a gente viu, é ter fé e dar continuidade e continuar em frente. Eu acho que isso é muito forte para o caminho. E que caminho! Após quase duas horas, nós chegamos na pousada que recepcionou os turistas. Tudo acaba num ótimo almoço. Galeto, macarrão, o melhor da culinária. A mistura da churrasqueira com o fogão de lenha é maravilhosa. Mas o que levamos na bagagem é que a fé realmente move montanhas. Inspira novas histórias e é capaz de deixar legados como o de Alice. Pagou todos os pecados e no fim ganhou a recompensa, porque aquele almoço maravilhoso ali, né?